Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, eu vou aproveitar agora, que o Reginaldo saiu um pouquinho, ele foi passear com a Laurinha, pra me falar pra vocês que hoje é dia 18 de outubro, é o aniversário do Reginaldo. Ele tá fazendo 31 anos, gente, é isso mesmo. E eu preparei uma super surpresa pra ele, sem ele saber, gente, vai ser aquela surpresa. Mas pra essa surpresa dar certo, eu vou ignorar ele hoje. Eu não dei parabéns pra ele, eu não falei feliz aniversário, eu fingi que eu esqueci que hoje é aniversário dele. Não só eu, como a avó dele também, a mãe dele, a Cissa, fingiu que esqueceu da festa dele, do aniversário dele. O tio dele também não deu parabéns pra ele, ninguém mandou mensagem pra ele, tá tudo combinado com todo mundo, pra ele se sentir chateado, né, gente? Pra ele ficar bem triste, pensar que todo mundo esqueceu que hoje é aniversário dele. Mas já tá tudo combinado, a gente com a Mari. A festinha dele vai ser lá na casa da Mari, a gente preparou uma surpresa. Mari fez o bolo como sempre, aquele bolo maravilhoso. E o tio do Reginaldo, gente, há dois dias atrás, foi lá no mercado junto com o William, comprou tudo que a gente precisava pra poder fazer essa festa, porque é claro que eu não poderia sair, que ele ia desconfiar. Então o tio dele foi lá e ajeitou tudo sobre a festa, a gente vai fazer um bolo e vai fazer um churrasco também, porque ele adora churrasco, então a gente decidiu fazer o churrasco. E aí, então, gente, como que eu vou fazer tudo isso pra ele não desconfiar? Como vocês sabem, né, como eu já falei, ninguém vai falar parabéns pra ele. E aí, daqui a pouco a gente vai precisar sair, porque a gente tem que pagar uma conta lá no centro. E aí, na volta, eu falei pra ele pra gente passar na casa da Mari pra me pegar uma caixa que eu tenho lá pra me pegar. Pra quem não sabe, pra vocês entenderem melhor, aqui é onde a gente mora, a gente mora num loteamento novo. E aí não chega nenhuma encomenda do correio aqui na nossa casa. Então, a casa da Mari a gente tem como referência pra gente pegar nossas caixas, nossos recebidos. Então, ele pensa que eu vou passar lá na casa da Mari pra pegar essa caixa que chegou, mas é mentira, entendeu? Aí a gente vai passar lá, vai ser quando ele vai ficar sabendo da surpresa. Mas o melhor de tudo isso, gente, é eu ignorar ele o dia inteiro, pra ele ficar bem puto achando que ninguém lembrou da festa dele. E aí, se eu pegar alguma cena dele chateado, eu vou filmar pra vocês escondido, hein? Então, fiquem ligadinhos aí. E outra coisa também que eu esqueci, eu vim aqui falar rapidinho, gente. Outra coisa. Ele pensa que hoje a gente vai gravar o vídeo do Balcão da Cozinha. Por quê? Ontem o cara ligou pra gente e marcou pra vir instalar a pedra ali de granito no nosso Balcão da Cozinha. Hoje é a tarde. Então, ele pensa pra ele e a gente vai gravar esse vídeo. E por isso que também ele não vai nem desconfiar que eu tô gravando algum vídeo sobre o aniversário dele, tá bom? O que você vai fazer? Fazendo a barba. Pra quê? Bom, por que você vai fazer a barba? Pra ficar barbudo, né? Não pensei que você ia falar, vou ficar bonito pra você, mano. Não, vou ficar bonito pra ninguém. Por que você tá assim, nervosinho? Não, não, tô quieto. Por que você tá quieto? Não, tô quieto. Se fiz alguma coisa, né? Não, não tô quieto, né? Dá um beijinho. Oi, eu tô fazendo barba, não vai? Oxe, mano. Vai, tchau, tchau. Você vai me ignorar, amor. Eu adoro te dar um beijinho, quando você tá assim, que ela... Ai, ai, deixa eu fazer a barba, vai. Dá um beijinho, ó. Ai, ai, não vai sério, vai. Sai, amor, vai. Sai, vai, amor, sai. Deixa eu fazer a barba, amor. Só uma, mas... Não, não, não tô toda coisa aí. Vou dar aqui, então. Gente, o Reginaldo, ele foi tomar banho. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele tá puto, gente. Ele tá muito estressado. O tio Bíder tá até falando com ele. Por que você tá assim, filhão? Por que ele tá assim, tal, tal, tal? Ele tá todo nervosinho. Uma coisa que eu queria falar pra vocês. A Mari, ela me mandou uma mensagem falando que realmente a caixa da Rosa Shockley já chegou lá na casa dela. Então, o Reginaldo até viu a mensagem. Então, ele tá super convencente de que ele tem que passar na casa da Mari. Ai, eu tô dociosa. Mas não tem motivo que você tá nervoso desse jeito. O tio Bíder tá pegando meu pé ali. O que você acordou hoje? Parece que eu... Ah, acordei, acordei, cara. Gente, olha esse burro. Ai, isso aqui é a cartinha da Isa. Mas você precisa ver a cara do Reginaldo. Ele tá bravo. Ele tá blefando, gente. Olha isso, ó. O Willi adiantado, ó. É, tá bom. É um cara de futebol Olha, o direito tá bom, tu acha, né? Eu esqueci de você, meu filho, esqueci, né? Eu tava até 30 minutos Eu tava nervoso Eu tava dando pra ver Eu achou realmente que a gente... Oh, meu Deus tá na cadeira de você É, acho que eu tenho que ser Ele, ele, o João tá na caixa com a... Oh, Jesus, o amor lindinho dele Você achou que eu ia esquecer de você Eu tava bravo logo cedo, cara Não, mas deu um percentual Ninguém me deu parabéns lá em casa há ano Me deu um beijinho Nem falou parabéns Eu falei bom dia, eu falei bom dia, mãe Nem parabéns ela me deu Me deu só bom dia Porque era pra dar só bom dia Tudo isso faz parte do plano mesmo Hoje é pra dar só bom dia Tudo isso faz parte do plano Pra ter saúde, tá bem Depois eu tô mais calma Só mais calma Só mais calma Meu amor, eu acho que agora você tem que me dar um beijo, né amor? Obrigado Você tava me tratando até mal, hein? Eu não... A gente não ia esquecer, a gente não tá conseguindo nem falar Você não vai conseguir nem falar Você achou que todo mundo ia esquecer? Eu nunca ia esquecer de você, tá bom? Eu não ia esquecer de você, tá bom? Eu não ia esquecer de você, né? Eu não ia chorar também Eu quero agradecer a todo mundo aí que fez essa... Essa surpresa pra mim, né? Olha gente, que lindo bolo E a Laurinha também fez a surpresa, né filha? Eu ganhei até presente aqui Ele ganhou até uma cartinha da Isa, amor Cara, vocês... eu fiquei nervoso, viu? E o que você ganha? Você ficou nervoso até agora Claro Acordei cedo, deu um beijo na Anny Ela nem os parabéns me deu, entendeu? Desci lá pra baixo Deus, falei bom dia mãe Ela, bom dia filho, tudo bem? Nada Meu tio também Ninguém Já descobriu nadinha não Eu ainda fiquei falando assim Ô gente, vamos gravar não Vamos fazer outra coisa hoje, não sei o que Aí ninguém falava nada Aí meu tio falou assim que ia dormir Que ele falou assim que ia dormir Ia ter que passar no banco Não foi o que ia ter que passar no banco Então eu falei, tudo bem Eu tava só esperando chegar a meia noite, entendeu? Você ia falar, ninguém ia conseguir Sabe o que? Porque eu tava sozinha lá dentro do carro E eu ainda pensei A Isa me lembra Ele tava sentado, eu ficava lá pra ele Nossa, ele ficou com dó dele Fiquei, porque ele tava assim, o tempo todo assim Aí eu olhava de novo, ele tava Ele tava, levantava... Legalizada, né? Olha lá, olha lá Coitada, vamos comer agora então? Eu ainda pensei umas duas vezes Já tô comendo Já tá comendo A Isa me... A Isa me deu um presentinho, ó Daqui a pouco é a Laurinha Daqui a pouco é a Laurinha Me dão umas cartinhas dessas Ela ali, ó A gente tá brincando, né amor? Gente, pra vocês verem Que eu não falei mentira Olha aqui a caixa da Rosa Choque Jeans Que chegou pra mim Tô doidinha pra ver o que que veio Quero até agradecer a loja Por me mandar todo mês esses mimos lindos, né filha? Mas pra vocês verem que é verdade A caixa chegou mesmo Mais tarde tô doidinha pra abrir Né amor? Né? E você não vai comer esse burrasco não? Não? Tchau 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 Olha lá E ela tá só Olha o tanto de carne que ela já comeu, ó Vamos trocar? Vamos pegar outra? Vamos pegar outra? Não Meus amores Lembra quando eu disse pra vocês Que ainda hoje O cara aqui que ia vir montar O nosso granito aqui da nossa cozinha Ele ia vir hoje? Então gente, ele já veio A gente comprou aqui Paramos o churrasco Paramos o churrasco A gente veio aqui em casa A gente veio aqui em casa Rapidinho pra ele montar E eu vou mostrar pra vocês Só um pouquinho Só pra vocês não ficarem curiosos, amor Mas... Aí vai ficar mais curioso ainda, entendeu? Mas eu vou deixar Pra um outro vídeo Pra vocês Gente, ficou lindo Ficou muito lindo Pra um outro vídeo pra vocês verem Peraí, amor Tcharam Olha só que lindo Tá bom, amor Tá bom, já mostramos demais Mas é isso, meus amores No próximo vídeo A gente vai mostrar pra vocês Com todos os detalhes Do nosso balcão da cozinha Agora bora lá pra casa da Mari de novo Bora, que ela acabou de acordar lá A Mari acabou de acordar Eu até troquei de roupa, gente Bora Gente, todo mundo aqui já chegou As pessoas estavam tudo trabalhando Então a gente deixou todo mundo chegar Pra poder cortar o bolo Que eu não cortei o bolo também E a gente já tá queimando aquela carninha, né Anny? A gente já tá fazendo outro churrasco Outro churrasco, entendeu? Tá continuando o churrasco, né Anny? Ela não tava fazendo outro churrasco Tá continuando A gente parou aquele churrasco Pra poder esperar todo mundo chegar E você acha que tá silêncio E tá silêncio Só por causa que eu tô gravando Entendeu? Mas aí ó Dá um oi, gente Eita, tá tudo Eu vou deixar Esse oi praquinho, gente É porque eles não comeram ainda Não, não, não Eles chegaram do serviço Entendeu? E não comeram Então vamos de novo Vamos fingir que vocês comeram bastante carne Já, tá? Entendeu? Gente, dá oi, gente Melhorou! Já comeram bastante linguiça Dá pra vocês ver, entendeu? E é isso, gente Aqui ó A carne tá comendo solta Não é não, Ian? Foge não, Ian O que você tá fugindo, cara? Ó, cara Você é estrela desse canal Você sabe disso? Tá louco Tá louco Tá louco, Ian O que é essa carne aí, ó? E essa carne? Tá claro Olha lá, gente Olha essa carne, gente Olha isso aqui Graças a Deus, hein? Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Tchim! Bum! Reginaldo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri